Nós fazemos parte de uma grande pátria, a pátria celeste, e quando nós nos juntamos com pessoas do outro lado do mundo, ainda que elas tenham culturas diferentes, idades diferentes, línguas diferentes, quando elas se conectam através da fé, é maravilhoso porque Jesus é o rei das nações e todas as nações se conectam e um dia na sua presença na glória, todos nós vamos estar juntos, unidos, adorando. A nossa igreja nasceu como nasce um filho, começamos com uma célula e fomos desenvolvendo, pessoas se converteram, uma liderança foi consolidada e dessa célula nasceu um filho. A nossa igreja, Batista Palavra Viva. E a igreja foi crescendo, se consolidando e um certo dia Deus colocou no meu coração uma visão de alcançar o Brasil inteiro e todo o mundo com a palavra de Deus. Naquele tempo o Senhor me deu um slogan, até que o mundo todo ouça. Passaram muitos anos, nós orando, a igreja crescendo, mas até que um dia, no meio da quarentena, neste tempo de pandemia, o Espírito Santo me acorda e diz assim, filho, você já percebeu quantas milhares de pessoas têm sido impactadas pela Tua Palavra? Quantas pessoas estão te seguindo, estão dizendo que você é o pastor delas, o pastor virtual, o pastor da internet? Eu disse, sim, Senhor. E ele me disse, você já pensou por quê? Eu falei, ah, porque o Senhor quer que eu pregue a palavra de Deus. Foi quando o Espírito Santo falou, filho, é mais do que isso. Eu quero que você se responsabilize por estas ovelhas, muitas ovelhas, sem pastor, sem uma igreja. Eu quero que você seja, de fato, o pastor destas pessoas. E, queridos, nessa hora o Espírito Santo começou a falar comigo que a igreja deveria nascer e crescer e a igreja deveria ser uma igreja para todas as nações e para todos os povos. Quero dizer para vocês que naquele momento Deus falou comigo, você mudará o nome da igreja, porque quando muda-se o patamar, muda-se o nome também. E Deus me deu um nome novo, Yah-Church. Yah que vem do sufixo do nome de Deus, Yahweh. Este é o DNA da nova igreja, Yah-Church. Um DNA da aliança, porque o Deus Yahweh é o Deus da aliança. O eu sou, o que era, o que é e o que há de ser o mesmo. Este Deus é um Deus que quer se envolver com você. A Yah-Church nasce com este DNA de aliança. Nós queremos ter aliança com você, com a tua família, com a tua casa. Por isso, Lilian, o que nós queremos desejar para todas essas pessoas que estão conosco? Seja bem-vindo à nossa família, Yah-Church. Sejam muito bem-vindos. Nós amamos vocês e recebemos a todos com os braços abertos. Um beijo no coração de todos.